Não tem como manter. Então nada começa a funcionar, começa a entrar um caos total. Quando eu estava no Iraque também eram hotéis da época em que o Iraque era a princesinha, era chamada de a princesa da região, era um lugar extremamente rico, onde o turismo trazia muito dinheiro, o petróleo, é claro, traz muito dinheiro sempre. Então você tinha hotéis assim, incrivelmente grandes, mas onde o encanamento não funcionava, onde a luz não funcionava, é algo muito interessante, dependendo da época onde você vai. E no Afeganistão nesse momento isso acontecia em Cabu, porque os americanos, a partir do momento em que eles deixaram o poder e deixaram o país, eles deixaram também construções muito luxuosas, que hoje estão sob domínio do Talibã, mas não existem condições para que esses locais sejam mantidos. Então você vai em locais que não tem nenhuma manutenção, são enormes, mas não funcionam como deveriam funcionar. Então as moscas, nós estamos falando de um país com 35 milhões de habitantes, onde pelo menos 25 milhões passam fome nesse momento, abaixo da linha de pobreza. O alimento mais tradicional, mais comum ali é as pessoas comerem pão, pão tem até uma quantidade bastante impressionante e chá, entendeu? Mas você imagine crianças se alimentando dessa forma. O sofrimento só está aumentando porque imediatamente após a saída dos americanos e dos empresários, a economia afegã diminuiu 30%, então passou-se a assistir o fenômeno do desemprego em massa, e isso só está piorando, como está piorando também atletas, a delegação de boxe, por exemplo, que foi para a Sérvia para disputar o Mundial, e ali todos eles tentaram ficar na própria Sérvia, desertaram. Você vê as meninas da delegação de vôlei que foram torturadas. Não faltam histórias dramáticas, né? A história da mãe que nós entrevistamos lá, que vendeu o próprio filho porque não tinha dinheiro, vendeu a própria filha para arrumar dinheiro, para curar a outra filha que estava doente. Histórias do cantor que não pode mais cantar que a mulher conseguiu fugir e levou uma parte da família, mas a outra parte ficou e ele não consegue fugir. Enfim, não faltam histórias dramáticas ali, porque o livre pensar está sendo cerceado, embora o Talibã imita sinais e que está tentando abrir, né? De fato, os jornalistas internacionais foram relativamente respeitados ali. Nós sentimos isso, uma tentativa de passar uma imagem melhor. Mas quando você se arrisca e você vai para locais onde eles não conseguem te monitorar, aí você encontra a vida real. E a vida real é de pessoas perseguidas simplesmente porque pensam de uma forma diferente do Talibã. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam do apoio da comunidade internacional para enfrentar o seu grande inimigo, que é o ISIS-K, nesse momento, que tem por não ouvir ataques terroristas constantemente ali contra a população chiita, que são os grandes inimigos do ISIS-K. Entendi. A tribo dos Hazara, que são chiitas, né? Que é uma minoria profundamente perseguida pelo ISIS-K. Então, é um país muito inseguro, onde a situação, em um determinado momento, parece segura e rapidamente se deteriora. E os tiros, as bombas, tudo é muito instável no Afeganistão, nesse momento. Você chegou a travar em algum momento de guerra, assim? Ou você, o cenegrafista, de... Eu não consigo... Olha... O medo travassa. Porque imagino que o medo faz parte. Então, eu já tenho uma boa experiência nisso, né? Eu já cobri seis guerras, né? E é um processo, assim, evolutivo. Você vai ficando mais cascudo, né? Entendi. Eu já estou... 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 Eu já estou...